Fala pessoal, beleza? Sou o Carlos Henrique trazendo mais um vídeo para vocês aí. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como descobrir se tem alguém espionando o seu celular. Isso mesmo, não vamos utilizar nenhum app, beleza? O que vamos utilizar é o seu próprio telefone aí. Bom galera, antes de iniciar o vídeo, já peço a vocês ir no botão vermelho, inscrever-se e deixar aquele mega like. Meta aí ó, 200 likes, sei que nós conseguimos, beleza? Bom, eu vou abrir aqui o discador aqui, como se fosse fazer uma ligação. Primeiramente vocês vão digitar estrela, quadrado, 21 e quadrado, beleza? Que é o jogo da velha aí. Vocês vão vir e chamar. Beleza, aqui ele vai aparecer todas as informações aqui, beleza? Como vocês podem ver aqui no meu está tudo mal aqui. Não encaminhado, não encaminhado, não encaminhado. Se por acaso o seu estiver com sim, pode se preocupar aí que tem alguém espionando o seu aparelho. Para matar isso é bem simples galera, a gente vai dar ok aqui, nós vamos utilizar quadrado, que é o jogo da velha, jogo da velha novamente, 0, 0, 2 e jogo da velha. Vocês vão vir aqui em chamar. Beleza, apareceu uma mensagem aqui ó, ele serve para desabilitar todo tipo de serviço sem o telefone, beleza? Mais um código que eu vou mostrar para vocês, que é o estrela, jogo da velha, 0, 62 e jogo da velha. Vocês vão vir aqui em chamar. Esse aqui é o mais importante galera, aqui ele serve um seguinte, ele serve para saber onde suas ligações e MSS estão indo no momento e que uma pessoa não consegue entrar em contato com você, beleza? Se por acaso aparecer seu número aqui, não se preocupe. Mas se por acaso aparecer um número diferente aqui galera, vocês vão abrir um navegador, o Google, e vai copiar esse número e vai digitar para saber de onde está vindo esse número. Se for de operadora, até aí tudo bem, mas se for de um número desconhecido, pode se preocupar que tem alguém espionando vocês aí no momento que a pessoa tenta entrar em contato com você e não consegue, beleza? Bom, esses foram os códigos aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, quem não é inscrito no canal, inscreva-se e deixa aquele mega like, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e obrigado, fui!